Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pet, pet, ficha o lugar Pet, pet, ficha o lugar Pet, pet, ficha o lugar Pet, 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 pet Vem, 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 outra vez, cê tá com chefão Só que eu de biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse teu coquetão Toma, 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 toma Vai, vem, foda, hein, campo velho Aqui na Novo Logo De 4, 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 de 4 Tenta no monopólio, o dono do petróleo 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 O queridinho delas O queridinho delas Basta muito de cachorrada Pessoal tem baile na quebra, bebê agita Tenta no monopólio, o dono do petróleo Tenta no monopólio, o dono do petróleo Tenta no monopólio, o dono do petróleo Tenta no monopólio Tenta no monopólio, o dono do petróleo 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau